Olá, GTbo! Estamos começando mais um vídeo do GTA Vice City. Vamos fazer mais uma missão de Rampage. As missões das corridas já foram já faz tempo, então estamos fazendo as missões de Rampage agora. Eu não sei mais que construção que devo comprar para se vai ter continuações de missões ou se é só missões de segundo plano daqui para frente. Então, mas vamos continuando. Por enquanto, de Rampage. Rampage é o que não falta por enquanto. Aqui deve ter mais um Rampage por aqui em algum lugar. Vamos ver. Ali já está brilhando. Vamos desembarcar para ver se é mesmo. Isso, é um Rampage aqui. Vamos fazer então. Mate 30 membros de gangue em 2 minutos. Com esta arma aqui agora. Olha lá, já vi membros de gangue lá. Ixi, era um que não dá para correr. Mas vamos acertar aqueles ali primeiro. Ixi. Vamos chegar assim. Atirar meio no chão. Dei a certa a todos. Todos. Aí. Falta 25. Falta 17 só. Mas essa arma faz um estrago. Eita, policial quer entrar na briga? Ó, o policial... Ó, ó. Ganhando com o cacetete de um cara armado. Mas é um porco. Carinha da ambulância, não vai ressuscitar o policial. Ressuscita os membros de gangue. Ah, ressuscitou o outro carinha da ambulância. Vai, falta 11. Gente, tá muito perto. Eles acertam nós. Falta 7. Faltam 3. Trampejo concluído. 650 dólares. Conseguimos então. 650 dólares. Então por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique em gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo do GTA VCC. E. 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 Obrigado.